Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Chrome Games e hoje a gente está aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez um jogo novo. Para quem está acompanhando o lançamento de jogos novos, está disponível o Car Mechanic Simulator 2018. Os parceiros Ronaldinho DH e o GQ Games já trouxeram alguns vídeos sobre ele. Então se você quer conferir um pouco sobre o tutorial, um pouco sobre a intro, dá uma conferida lá que está bacana. E hoje eu vou começar uma série aqui no canal, vou tentar gravar no modo co-op com os dois. A partir do segundo vídeo a gente já vai estar alinhado para isso. E vocês devem estar olhando aqui, meu jogo está em português. Estão vendo aqui embaixo, novo, perfis, DLC, showroom, configurações. Tá, o que é isso aqui? O jogo oficialmente ainda não tem o idioma em português. Se você olhar na Steam lá, não tem o português ainda. Mas o nosso parceirão e Ronaldinho DH está fazendo essa tradução. A gente está auxiliando ele aí um pouquinho aí para agilizar o processo. Está ficando muito bacana, já tem muita coisa traduzida. Você pode dar uma olhada aqui, já está tudo em português, menu e tal. Ainda tem algumas coisas durante a gameplay que ainda estão em inglês. Mas ele já vai liberar aí assim que estiver pronto. Vai liberar para download aí para todo mundo poder jogar em português e entender mais ainda o jogo, beleza? Bom, então vamos começar aqui um novo jogo. E vamos iniciar essa série. Quem está acompanhando e já viu alguns vídeos e nos outros canais já tem uma noçãozinha básica como que o jogo está funcionando. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho aqui e dar um pouquinho de detalhes aqui de como que está funcionando os processos aqui para identificar problema no veículo, para poder corrigir, comprar peça e etc. Bom, essa aqui é a nossa primeira oficina. Se eu quiser dizer que é uma oficina bem simples, só tem um lugar aqui para o veículo. Uma porta ali de entrada. Algumas ferramentas aqui. Aqui a gente tem ferramenta para balancear e trocar pneus. Pila de pneus ali. Uma ferramenta para fazer alterações aí na montagem e desmontagem dos amortecedores. Amortecedores, caixas de ferramenta. Aqui a nossa bancada aqui com peças e outras coisas. Aqui o telefone onde a gente vai receber as ordens de serviço. Aqui o computador, onde a gente vai poder consultar e comprar novas peças aí para os veículos. Aqui um suporte para o motor, que a gente pode tirar o motor do veículo e colocar aqui e movimentar ele para facilitar a montagem ou desmontagem. Mais uma caixa de ferramenta que a gente utiliza para subir de nível à medida que a gente vai ganhando experiência. Mostrando aqui em cima o XP. No momento eu tenho zero, eu preciso de 317 para ganhar um ponto de XP e eu estou no nível 1. À medida que a gente for ganhando isso aí, a gente vai aumentando o nível e melhorando algumas coisas aqui. 50% mais rápido para apertar ou afrouxar parafusos. Aqui já libera uma parte maior da garagem, adicionando o caminho de teste e a mesa de reparo. Então, a medida que a gente for melhorando o jogo, a gente vai melhorando a garagem também. Aqui uma drenagem de óleo. Vê que muita coisa já está em português, como eu falei, mas ainda tem coisa em inglês. Bom, então vamos começar aqui o nosso dia de serviço. Aqui tem dois tipos básicos de serviço. Tem os serviços temporários. São esses aqui que aparecem com o tempinho aqui disponível. E aqui ela aparece aqui basicamente o que é o problema e qual que é o veículo. E tem esse serviço aqui que não estão pintados de azul. Eles têm uma pequena historinha. Então, vocês veem aqui que ao invés dele listar qual que é o problema, ele vem com o texto aqui como se fosse o dono do veículo te passando. O dono do veículo aqui há um ano e meio atrás, eu peguei esse carro para o meu filho. Ele disse que não está interessado em nada, exceto passar no posto de gasolina. Por favor, cheque o óleo e os pneus. Então, vamos pegar esse aqui já da historinha aqui. Vamos pegar a ordem aqui e já ver o que tem para a gente fazer aqui. Logo de início. Deixa eu carregar aqui. Dá meio lento. Bom, beleza. Bom, lá está o veículo. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. O veículo até que está bonitinho. Vamos arranhar daqui do lado. Falta na tinta. Com o botão direito aqui a gente acessa o menu do carro. Você já viu que o menu já está quase todo em português aqui. Nota de peça. Inventário das peças que a gente já removeu e está segurando. E aqui a gente vem no status do carro para ver o que a gente precisa fazer. Bom, então aqui a gente tem a lista dos detalhes do carro. Mostrando a curva de potência, a curva de torque, a quilometragem, as cores do veículo. Qual é o valor atual do motor. E aqui a lista do que a gente precisa fazer. Aqui a gente tem dois subserviços, vamos dizer assim. O serviço principal foi o comentado na historinha lá. Que está pedindo para tocar os dois filtros. Filtro de ar e o filtro de combustível. E os quatro pneus. E aqui o segundo pedido lá que é a troca de óleo do veículo. Então vamos começar por esse aqui. Vamos fazer a troca dos filtros e dos pneus primeiramente. Então vamos mover o carro aqui para o nosso elevador. Elevador de carro ar. Futuramente, na medida que a gente evoluir a oficina, a gente vai poder ter mais de um elevador e pegar mais de um serviço ao mesmo tempo. Ou então aqui a gente já vai ter que trocar os filtros. Então já vou abrir aqui e tirar os filtros. Começar aqui pelo filtro de ar. Basta clicar com o botão esquerdo sobre o item. Que a gente habilita o modo de remoção de peça. E aí você clica e segura em cada peça. Se ela ficar verdinha com essa borda em volta, você pode removê-la. Se ela estiver amarela, como essa daqui, é porque você ainda não consegue remover. Porque ela tem alguma coisa antes para você remover. No caso aqui da tampa do filtro, a gente tem que remover as presilhas primeiro. Agora a gente remove a tampa. Agora a gente remove aqui o tampa do filtro. Beleza. Pressionar ESC para sair. Agora deixa eu vir para cá para o motor. Que é o filtro de combustível. Está aqui atrás. Full filter. Você vê que ele está com uma espécie de coloração bem enferrujada. O que significa que é uma forma gráfica de a gente identificar o que está estragado. Então já tiramos os filtros. Vamos levantar o carro aqui agora para a gente poder tirar os pneus e fazer o balanceamento. Beleza. Então clica no pneu. Clica e segura. E agora a gente vai afrouxar os parafusos aqui para poder remover a roda. Beleza. Roda tirada. A segunda roda aqui. Diferente do My Summer Car. Quem está acostumado com o jogo que a gente mais traz no canal. O processo aqui de montagem e desmontagem é bem mais simples. Comparado com o nível Hardcore que é o My Summer Car. Mas o carro mecânico está muito bacana. Muito legal. Eu nunca tinha jogado nenhuma versão dele. Nem as antigas. 15, 14, etc. É a primeira vez que eu estou jogando o carro mecânico. Mas também pelo hype do jogo está trazendo. E pela influência também que o My Summer Car trouxe. Está muito bacana. Muita peça. Muita coisinha para você poder detalhar. Bom, aqui a gente já tirou as quatro rodas. Agora a gente vai utilizar a máquina aqui de desmontagem de pneu e de balanceamento. Acho que se a gente for aqui no inventário, a gente vai ver que a gente tem aqui as quatro conjuntos. Roda mais pneu e as outras peças que a gente já removeu. Então aqui para trocar o pneu a gente vai ter que remover o pneu da roda. Então a gente vem aqui e seleciona aqui peças separadas. Seleciona qual pneu a gente quer separar. Aqui dá para ver que a roda está em 70% da condição e o pneu realmente está completamente zerado. Não tem mais pneu, está só no ar. Então vamos selecionar aqui. Colocar para tirar o pneu aqui. Faz uma animação aqui muito bacana. Beleza. Para terminar a gente pega o pneu aqui. Vamos colocar o segundo pneu aqui. Está bem detalhado o processo todo aqui de montagem, desmontagem, reparação de peças, etc. Vamos colocar o terceiro aqui para desmontar. Quem aí valeu o jogo também eu achei que ele está muito barato na Steam. Ele está em uma promoção de lançamento. Está R$33,00. Então vale a pena. Quem gosta do estilo de jogo, quer trazer, vale a pena. Porque provavelmente vai vir muita coisa bacana nos updates. Está vindo DLCs com novos carros. Alguns carros licenciados inclusive. Já tem duas DLCs de um Dodge Charger e de um Mazda. Bom, agora aqui que a gente já desmontou os quatro pneus. Nós vamos comprar os itens que a gente precisa trocar. Então vamos aqui no PCzinho. Aqui no computador a gente tem acesso aqui a essas lojas específicas. Onde a gente vai poder comprar as peças que a gente precisa. Loja de roda. Loja principal que são as partes de motor e mecânica. Loja de carroceria que são lataria do carro, faróis, lanternas, etc. Pneus, placas e a loja de itens de interior. No caso aqui a gente precisa, primeiro ir nessa loja que a gente vai para comprar um filtro de ar novo. Para a gente poder trocar. Deixa eu ver aqui se já tem em português. Não, filter. E a gente precisa de um filtro de combustível. Que é esse aqui. Beleza, já compramos os dois. Agora a gente... Não era para ter saído do computador. Deixa eu voltar aqui na home aqui em cima. Agora a gente vai aqui no pneu. Mas antes deixa eu confirmar qual que é o modelo do pneu do veículo. Cliquei no rádio aqui sem querer. Vou aqui no inventário. Então tem o pneu Standard Tire B. O tamanho dele é 205 barra 55, aro 16. A gente tem que saber isso porque a gente tem que escolher exatamente o mesmo modelo. A gente vê aqui, tem o Standard Tire B. Que é esse aqui. E aqui a gente seleciona a quantidade. No caso vai ser 4 pneus. O tamanho, aro 16 mesmo. A largura, 205. E o perfil, 55. Então vai dar um total aí de R$1.160. Beleza, 4 pneus comprados. Agora a gente vai montar. Agora a gente vai montar a roda aqui de novo com os pneus novos. A gente vem aqui, ó. Instalar. Aqui a gente seleciona a roda e seleciona o pneu novo. Instalando. E aí toda vez que a gente troca um pneu, a gente tem que vir na segunda máquina aqui do lado e fazer o balanceamento desse pneu. Então se eu vir aqui, ó. Fazer o balanceamento. Eu já tenho o pneu aqui montado. Agora já com o pneu novo, vamos mandar fazer o balanceamento. Enquanto ele faz o balanceamento, a gente monta os próximos pneus aqui já pra agilizar o processo mais rápido possível. O cliente não gosta de esperar. Então já tá pronto esse aqui. Esse aqui não acabou. Deixa eu colocar o outro aqui então. Entendeu? Beleza. Esse terminou de balancear o segundo. Vamos colocar mais um. Aqui embaixo a gente tem dois pneus. Esse aqui que tá mostrando aqui, ó. Tem um desenho do pneuzinho com a balancinha. O que não tá balanceado ainda. Então é ele que a gente vai escolher pra fazer o balanceamento agora. Vou clicar em sim aqui. Já retirar o outro aqui que já foi montado. E colocar o último que tá faltando aqui. Beleza. Terminando de montar. Enquanto tá balanceando esse aqui, a gente já pode vir aqui e já instalar o que a gente já balanceou. Então clica aqui pra entrar no modo de montagem. Clica com o botão direito. Vem aqui a montagem. Modo de montagem. E aí vai aparecer o pneu pra gente poder instalar. Então é o mesmo esquema. Só pressionar os parafusos pra apertar que vai ficar 100%. Beleza. Instalado. Pressionar ESC aqui pra sair. Vamos pegar o próximo aqui. Esse último aqui. Esse aqui já foi balanceado. E já manda balancear o próximo aqui. Enquanto balancear a gente já instala o próximo pneu. Vai rodar. Beleza. Então galera. Deixa um comentário aí se você tá gostando aí do jogo. Se acha que vale a pena trazer uma série do jogo aí. Como eu disse, eu vou tentar fazer uma espécie de co-op aí junto com o Ronaldinho e com o GQ. Tipo ao mesmo tempo que eu jogo aqui, eles jogam lá e a gente vai se ajudando ao longo do jogo aí. Afinal tem muita coisa bacana aqui pra gente poder descobrir e evoluir no jogo. E esse modo co-op vai dar uma interação melhor aí pras gameplays. Então fica ligado aí que os próximos vídeos aí já devem estar trazendo nesse modelo aí. E se você curtiu, como sempre, deixa aquele like aí. E tamo junto. Vamos continuar aqui o nosso serviço. Já tá terminando de balancear aqui o último pneu pra gente colocar. É só descer o carro e colocar os dois filtros lá que a gente comprou. Beleza. 100% balanceado. Vamos colocar aqui o próximo pneu. Terminar essa parte aqui. E aí agora é só descer o carro, instalar os filtros e trocar o óleo. Verdade, eu tava esquecendo de trocar o óleo. Então vai aproveitar que o carro tá aqui em cima já. Vou pegar aqui a máquina de óleo. Mover ela pro elevador, que é onde tá o carro. E aqui basta clicar na máquina e coloquei os equipamentos. Aí a animaçãozinha do óleo descendo ali. Foi bem rápida. É só remover ele aqui pra ele voltar pro lugar. Então a gente já removeu o óleo antigo ali. Agora é só descer aqui e fazer a substituição. Pra abrir o capô aqui. Já instalar aqui o filtro de óleo. Ou filtro de ar, desculpa. Filtro de ar novo instalado. Vou colocar a tampa aqui. Beleza. E agora as presilhas aqui. Opa. Essas presilhas são ruins, papo, porque elas são pequenininhas. Vou dar um zoom aqui. Beleza. Mais uma. Beleza. E agora eu vou botar o filtro aqui também de combustível novo. Beleza. Agora é só colocar o óleo novo aqui. E serviço concluído. Vamos ver quanto que a gente vai receber. A gente começa aí o jogo com R$4.000. A gente já gastou aí. Cerca de R$1.200 mais ou menos nesse. Nesse carro aqui. Com as peças e tudo mais. Vou fechar. Vamos conferir aqui no status do carro. Olha lá. Tudo trocado. Tudo certinho. Troca de óleo. Tudo certo. Então aqui. A gente gastou R$890 nesse veículo. E a gente teve um bônus aí. Das tarefas concluídas. De R$845. Mais ainda. Um bônus do trabalho. De R$435. Então a gente ganhou. Um bom dinheiro aqui. A gente ganhou R$2.170. Vamos concluir a ordem. Olha lá. R$4.950. Então de lucro. Nesse serviço. A gente teve aí. R$950. Então já é um valor muito bom. Bom galera. É isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Próximos vídeos aí. A gente vai continuar fazendo mais alguns serviços aí. E começar a descobrir aí. Um pouco mais sobre o jogo aí. Ver o que a gente consegue evoluir. Tem muito lugar bacana aqui. No portão. Que a gente pode acessar. O estacionamento. Onde a gente vai colocar os carros. Que a gente vai poder comprar. Ou até mesmo carros de clientes. Para fazer serviços. Depois salão de carros. Aqui que eu acho que seja. Para exposição de veículos. Piste de teste. Que a gente utiliza. Para fazer teste de. Diversos no veículo mesmo. O ferro velho. Que a gente deve acessar futuramente. Ainda não está acessível. Para poder buscar umas peças velhas aí. E reformar. Peça de carro. Etc. Leilões de carro. Onde provavelmente a gente vai poder comprar. Ou vender. Carros que a gente. Quiser aí. E uma pista de corrida. Que eu não sei. Se vai ter um evento de corrida. Alguma coisa do tipo. Para a gente poder participar. Beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa aquele like. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. A gente já está quase batendo ali. Os mil e quinhentos inscritos. Vocês realmente estão. Dando uma força muito grande para o canal. Fico muito feliz com isso. E espero que continue assim. Beleza? Vamos juntos crescendo aí. É nóis. Valeu. Falou. 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 Obrigado.